Música Música Avante Figueirense, pra frente furacão, simbólico, quadrão de aço, és o tesouro do meu coração. Avante Figueirense, pra frente furacão, simbólico, quadrão de aço, és o tesouro do meu coração. Música Tua torcida é carreira e colocação. Vejo em ti, pujança, de um grande esquadrão. O meu Havaí, Havaí, meu Havaí, da ilha, és o vião. Havaí, meu Havaí, tu já nasces de campeão. Não dá pra esquecer, o seu belo passado, mas a hora é presente. Música Vem de torcer, 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 vem de torcer até morrer. Pois a torcida americana é toda assim, a começar com... Forte és, alvegrenda, porto. Somos fortes, formadores. A cor do quadrão é todo nosso coração, em nossos dias de emoção. Toda a torcida cantará esta... Todos tem sido, me amarão. O time do povo, tantas vezes campeão. Caxias, futebol, clube. Presença forte... Música Música Esse listas é nossa vitória E avante, e avante, e avante, e assustos, trabalhemos com a fama. Música Metropol, tua fama na história Vai nem...